Carro de Boi E seu carreiro está velho e cansado Pelos anos maltratados, junto com você ficou E ao te ver nesta situação jogado Muito mais sofro calado por nada poder fazer Pois o meu sonho era voltar à mocidade Abandonar a cidade, velhos tempos reviver Carro de Boi, tempo que foi Velho carreiro, saudade e recordação Carro de Boi, tempo que foi Deixaram marcas dentro do meu coração Carro de Boi, ouça a voz deste carreiro Que canta com desespero entoando triste canção Nos velhos tempos você foi felicidade Hoje retrata a saudade que me fere sem compaixão E ao te ver nesta situação jogado Muito mais sofro calado por nada poder fazer Pois o meu sonho era voltar à mocidade Abandonar a cidade, velhos tempos reviver Carro de Boi, tempo que foi Carro de Boi, tempo que foi Velho carreiro, saudade e recordação Carro de Boi, tempo que foi Deixaram marcas dentro do meu coração Carro de Boi, tempo que foi Velho carreiro, saudade e recordação Carro de Boi, tempo que foi Deixaram marcas dentro do meu coração Carro de Boi, tempo que foi